Imagina você, você, que tá solteira, vamos perguntar quem é, não precisa nem levantar mão, aí você fica assim, ó, porque homem nenhum não presta, mulher também não presta, né? Porque homem nenhum não presta, porque não tem ninguém legal, porque eu não aguento mais, porque eu vou ficar solteira, porque homem mente, porque homem trai. Aí, o que você quer? Lá na mente, o que você quer? Eu quero um relacionamento, eu quero casar, eu quero ser feliz, eu quero alguém. Isso é o que você quer, 5% de chance você tem de conseguir isso. Aí, eu vou lá pro consciente, porque eu não aguento mais, porque que vida mais triste, porque que vida mais ridícula, porque eu não aguento ficar sozinha, eu tenho vergonha de ficar sozinha, porque homem trai, porque homem, universo. Homem que trai, continuar sozinha. Ok, eu não entendi. Porque é o sentimento que está, são infinitas possibilidades. Existe uma onda, no espaço-tempo, de infinitas possibilidades. Você tem todas as possibilidades. Você tem o cara que é pra casar, você tem o traxo, você tem o cara honesto, que vai te amar, todos estão. Aí, você, como é que você colapsou e materializou partícula através da intenção? Intensão. A intenção é do pensamento ou é do sentimento? Sentimento. Então, quando você sentiu, quando você reclamou, quando você reclamou, ofensa, reclamação, falar mal dos outros, tristeza, angústia, quando você reclamou, você está criando. Você cria quando você reclama, você cria quando você agradece. Quando você deseja que o teu concorrente se ferre. Pra quem você está desejando isso? Pra você. Se ferrar, me ferrei. Não vai pra ninguém. O campo é eletromagnético. Pra quem que foi se ferrar? Pergunta por que você disse. Sabe o que eu falava? Tomara que tu perca tudo se eu me ferrar. Quem perdeu tudo com alguns 700 mil reais em dia, tem que se matar cinco vezes. Fez sentido? Por quê? Porque o meu sentimento de vingança, de ciúmes, de ódio, de raiva, de culpa, estava criando a minha realidade seguinte. Essas palavras, esses sentimentos, estavam programando e reprogramando as minhas células, os meus átomos, o meu DNA. E eu vivi cinco anos naquela morte em vida. Até compreender isso tudo que hoje eu quero ensino e que faz muito sentido pra mim. E quando as pessoas dizem assim, ah, isso aí, física quântica, é pseudociência, que a doutora Rosana já vai falar agora. Eu até vou gravar pra ficar no YouTube. É a mesma coisa o seguinte. E se for? E se for? E se fosse? E se fosse? Por quê? Porque o que nós estamos ensinando? Nós estamos ensinando a amar. Amar o próximo. A ser honesto. A ser verdadeiro. A se amar. A ser próspero. Para gerar prosperidade para os outros. Assim como a Fisio Coens e o Anderson, a Fátima, são prósperos. Eles geram empregos para a economia do país. Pessoas que estão aqui, hoje eu tenho prosperidade, geram mais de 200 empregos no Brasil todo. Como é bom ser próspero? A prosperidade aumenta aquilo que você é. Se você é desonesto, você vai aumentar com a desonestidade. Se você tem caráter, se você é honesto, se você é amor, se você quer ajudar o próximo, aumenta a tua força, a tua vontade de fazer acontecer e mudar o mundo. E quando vibramos nessas emoções, nós estamos mudando as nossas moléculas a nível biológico. Esse slide, ele simboliza muito bem. Aqui o lado escuro, o lado do negativo, o lado do amor, o lado do medo, da depressão. O que esse slide significa? São infinitas, aqui a onda, ó. São infinitas realidades. Partícula, onda. Onda, infinitas realidades. Eu escolho. Quando eu escolhi um relacionamento, um carro, meu consultório lotado, ser o palestrante desse evento, quando eu escolhi, eu escolhi estar aqui. Quando eu escolhi se restringir para a probabilidade, não significa que vai ser real. Quando você escolher o carro dos teus sonhos, o emprego dos teus sonhos, sair de onde você está, ter um relacionamento com o corpo que não é com a realidade, é probabilidade. As probabilidades se tornam realidade. Quando? Quando você age como se fosse realidade aqui. Quando você está alinhado. Se eu quero ter um relacionamento mesmo, a primeira coisa que eu tenho que deixar de fazer é mentir para mim. Mentir para mim é quando alguém chega e diz, como é que está? Não, estou ótima sozinha? Depois eu choro porque eu estou sem ninguém. Não, não estou ótima. Não quero saber de homem. Não quero. Não, não. Esse emprego aqui está bom. E aí, quando você tem a incerteza, você não colapsa, você não conquista, você não modifica, tudo fica parado esperando você escolher. E quando você decide e você age como se fosse, e se você tivesse esse relacionamento, se você tivesse esse emprego, como você agiria? E você passa a agir. E é nesse momento que se torna realidade, senão você nunca sai. Tem que aumentar as probabilidades para se tornar realidade. Tem que aumentar as probabilidades para se tornar realidade.